No Tag de Volta e Gurizada, vamos falar mais uma vez sobre Vargas, porque uma galera tá falando, tá comentando, o Twitter deu rebuliço sobre Eduardo Vargas, ex-jogador do Grêmio, atualmente está no Atlético Mineiro, pintou a informação de que o Grêmio estava assim de olho no jogador pra trazê-lo como empréstimo, a gente vai trazer agora pra vocês a informação, o que que se tem sobre Eduardo Vargas no Grêmio. Mas antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que vocês podem ter no seu celular, seja Android ou seja iPhone, cara, de barbada. O QR Code tá aqui na tela, colocou ali, baixou, ou então pelo link na descrição ou no comentário fixado. É o melhor aplicativo pra vocês acompanharem o Brasileirão Série B, vocês gremistas aí, assim como eu, tô sempre ligado na tabela pra ver se o nosso tricolor consegue almejar ainda o título. Fazendo todos os cálculos possíveis, então tudo isso e muito mais no OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Vamos lá então, cruzado, falar o que que temos sobre Eduardo Vargas. A informação, a notícia sobre Eduardo Vargas é que o Atlético Mineiro descartou o empréstimo do Grêmio por Eduardo Vargas. E vamos entender um pouquinho aí o que que aconteceu, tá? O pessoal lá da torcedores.com foi investigar sobre a questão do Eduardo Vargas no Grêmio. O Atlético Mineiro recebeu e recusou na última quarta-feira, né, agora, dia 24, uma proposta pra emprestar o atacante Vargas para o Grêmio. As primeiras conversas não foram aí tão boas entre os clubes, então o chileno que está em baixa lá no Atlético Mineiro ainda tem o seu futuro indefinido. O Grêmio tentou, entrou em contato, mas o Atlético Mineiro recusou a oferta. O torcedores.com ainda apurou que a oferta chegou até o empresário do jogador, o Fernando Felicevich. E apresentada ao diretor executivo, Rodrigo Caetano, que descartou a possibilidade da sessão do atleta. Ele tem 32 anos, foi adquirido pelo Atlético Mineiro em novembro de 2020, junto ao Tigres do México. E a operação aí custou 2 milhões de dólares, equivalente a 11 milhões de reais na época, aí para o Atlético Mineiro. O Vargas aí recebeu a proposta também do Al-Nas da Arábia Saudita ultimamente, né, nas últimas semanas. Os árabes desejaram aí contratar por empréstimo também até o fim da atual temporada. Oficialmente, o Galo disse que não recebeu nenhuma oferta para negociá-lo, né. Isso o Atlético Mineiro oficialmente disse. Mas, segundo a reportagem também, Fernando Felicevich foi comunicado pela diretoria Alvinegra que não tem interesse em negociar o atacante, seguindo o modelo de negócio proposto aí pelo Grêmio. Apenas por uma compensação financeira, ou seja, o Grêmio abrir a mão aí, abrir os cofres para, de repente, contratar o jogador. O Vargas possui contrato até 2024 com o Atlético Mineiro, o que inviabiliza também aí o movimento do clube gaúcho para fazer um grande investimento. É por isso que o Tricolor não vai conseguir contratá-lo, né. Por isso que a tentativa, primeiramente, era de um empréstimo, beleza? O Grêmio está ainda tentando contratar um atacante. A gente sabe que o Diego Souza não tem mais condição física para o ano que vem. Mas, se ele ficar no Grêmio, mesmo assim, ele não dá para contar com ele como o nosso titular, nosso jogador de todos os jogos. Então, a gente tem que ter um atacante, um artilheiro, um cara que vai ajudar ali na frente, além do Diego Souza, é claro. A gente tem que ir atrás de um atacante, é isso que o Grêmio está tentando, beleza? Em breve, mais informações aqui no canal. Te inscreve, ativa o sino, que tem muita gente que não está recebendo mais as notificações. Vê se o sininho está ativado, beleza? Um abraço, tamo junto, valeu. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho